Música Vocês podem ver aqui que eu estou com um monitor de 17 do laptop, um monitor de 24 da Philips e um monitor de 28 da Asus. Percebe que a diferença não é tanta de tamanho. E sinceramente o da Philips tem uma cor muito melhor que o da Asus. Foi até um pouquinho mais barato. Se vocês percebem a diferença de cor, esse é o da Asus e esse é o da Philips. O da Philips tem cores mais brilhantes. Eu acho que o contraste é maior. Isso me deixou um pouco até frustrado. Perceba que o da Philips é o do lado direito e as cores são mais vivas do que o do monitor da Asus. Por outro lado, eu comprei o monitor da Philips. Isso em 2013, o da Philips, o da Asus eu comprei agora em 2016, final de 2016. Esse da Philips aqui também é 144Hz e 1ms de resposta. O da Asus é a mesma coisa, só que a imagem é muito menos viva que o da Philips. Para instalar os monitores foi bem tranquilo. Olha só, Philips e a Asus. A diferença de cor da Philips é muito mais viva as cores. Para instalar foi bem tranquilo. Apenas vim aqui atrás, coloquei o cabo HDMI aqui embaixo da Asus. E a energia. Só isso. Depois eu ajusto o tamanho que eu quero do monitor. E no começo estava dando problema de sinal da Asus com o meu computador. Mas aí eu entendi, liguei lá no suporte da Asus. Era só apertar aqui nesse monitorzinho. Então eu tenho um monitor aqui com uma setinha do lado do botão de ligar e desligar. Cada vez que eu aperto, muda. HDMI, VGA ou DVI. Então ele estava no VGA. Eu tinha que apertar duas vezes para ir para o HDMI. E aí ele reconheceu. É muito simples a instalação, tá gente?